Abertura 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 Seja bem! No amor paraебra, nos fica para tervio. Além do todo o Pernaempis, Fodou chorar o povo ainda vai pedir uma alegria na tisperta. Tás, fico, continua a ver. Tás, feliz, continua a ver. Tás, amico, continua a ver. Tás, pronto, continua, E tá-s fico, continua. Tás, trocaúli, continua. Continua! Pagam e gata! Continua! Pagam e gata! Continua!